Inovações sempre geram desafios, mas também oportunidades. No campo, a situação não é diferente. Cada vez mais, agricultores e pecuaristas investem em infraestrutura para obter resultados positivos e uma produção sustentável. Em Goiás, o agronegócio é o setor que mais movimentou a economia, mesmo em meia pandemia provocada pela Covid-19. É o que você vai ver agora com a Ariane Cândido. É bonito ver o balanço das árvores de eucalipto. Mas não tem muito tempo que para conferir se as mudas estavam assim, bem plantadinhas, era preciso ir a pé. Hoje é do alto que a plantação é monitorada. Tem a questão da redução de custos. A gente conseguiu uma redução de custos significativa depois que passamos a incrementar o uso do drone. Uma redução em torno de 200%. Ao todo, são 100 hectares de eucalipto. E entre a plantação e a colheita da madeira, levam-se seis anos. Mas aqui se colhe eucalipto o ano todo, isso graças a um manejo da terra. A plantação ocorre mais especificamente no período chuvoso, depois do mês de novembro. Estas árvores, por exemplo, foram plantadas em fevereiro deste ano, em 60 hectares de terra e contendo 90 mil pés de eucaliptos, que só serão colhidos em 2027. A colheita é feita manualmente e com o auxílio de tratores, a madeira é trazida para uma usina, onde será tratada em um sistema totalmente digital. Nesse exato momento, está tendo o vácuo final da madeira. Terminou o sistema de impregnação e agora a máquina está fazendo o vácuo final. A importância do vácuo final, ela está sendo retirada de dentro das células da madeira, o excesso do preservativo que contém na madeira. Só na usina, o investimento foi em torno de um milhão de reais. É por essa máquina que entre 500 e 800 peças de madeira são tratadas em apenas uma hora e meia. Tudo já sai praticamente pronto para o comércio. Arthur é o químico responsável e, segundo ele, esse equipamento é o único de Goiás que é totalmente automatizado. E daí, me surgiu uma curiosidade. E se alguma coisa aí falhar? Bom, eu tenho a possibilidade de, se a máquina parar, ou você pode abortar o ciclo ou eu posso continuar o ciclo. Se eu quiser abortar o ciclo, eu volto aqui e opero ela manual. Se eu não quiser abortar o ciclo, eu volto e aperto contínuo. E ela continua? E ela continua. É muita tecnologia, né? É, facilita, né? Em Goiás, a agropecuária se apresenta com os mais excelentes indicadores, mesmo em meio à pandemia. Tanto que ela representa 11,3% do produto interno bruto goiano, segundo dados do Instituto para o Fortalecimento da Agropecuária. O Ministério da Economia revela outro dado importante. De janeiro a agosto de 2021, o agro foi o responsável por 81% das exportações do Estado. Tudo isso gerou quase 3 bilhões de reais em negócios. Tanta produção só é possível graças à digitalização das fazendas. E é neste avanço que os produtores rurais apostam. Aliás, apostam não. Investem. Saulo é dono de uma fazenda em Horizona, no interior de Goiás. E hoje em dia pode-se dizer que ele tem o gado leiteiro e de corte na palma da mão. Isso graças aos aplicativos usados no celular. Hoje somos assistidos pelo Senar Mais, que veio trazer a tecnologia para nós do Leite Bem. É um aplicativo que faz toda a gestão do gado leiteiro. Destaco também a grande importância do produtor rural buscar essa tecnologia no mercado. Aqui nesta fazenda de Rio Verde, no sudoeste goiano, encontramos uma das maiores produções de soja e milho do Brasil. Por safra, são colhidos cerca de 78 mil sacos de soja. A colheita é feita em apenas 20 dias. Por aqui, tecnologia e produção andam lado a lado. Este trator, por exemplo, tem piloto automático e é guiado por GPS. Aumentou para a sede, que é a velocidade produtiva. Ligou o bloqueio, a tração dianteira. Certo. Tudo automático. Tudo automático. Baixou a plantadeira sozinho. E é por esse tipo de pensamento no futuro, aliado ao pé no chão da terra produtiva, que o valor da produção agrícola de Goiás só cresce. Em Goiás, o aumento foi de 22,9%. As cidades do estado que mais se destacam são Rio Verde, Jatai e Cristalina. Elas estão entre os maiores produtores de soja do país. Sem contar que Rio Verde e Jatai têm juntas 31,9% da produção de milho de Goiás. E Rio Verde recuperou a posição de maior produtor de sorgo do Brasil. De um lado, uma tecnologia que faz a produtividade crescer. De outro, quem também cresce de forma acelerada é a geração de empregos no agronegócio. Em Goiás, de janeiro a julho deste ano, foram 9.300 novas carteiras assinadas nesta área. Isso sem contar os empregos indiretos que foram gerados. Para manter tanta produtividade em pé, muitos profissionais de diversas áreas são envolvidos. O produtor acaba gerando emprego para esse pessoal que está lá nessas sementeiras. Então, o produtor gera emprego também desde o pessoal do caminhão, mas não só do caminhão, desde a fabricação do motor do caminhão, do pneu. Então, todas essas lojas, tudo é sustentado pelo impacto da produtividade no campo. A tecnologia vem sendo desenvolvida para que aumente a produtividade. E aí você tem novas máquinas, você tem novos implementos, insumos. Tudo isso faz com que a produtividade das lavouras aumentem. Com esse próprio aumento de produtividade, permite uma maior rentabilidade do produtor, porque ele também começa a crescer em estrutura, começa a crescer em própria área. E isso faz com que necessite de cada vez mais mão de obra. O perfil profissional também mudou de algumas décadas para cá. O campo virou lugar de gente estudada. Hoje, o agroemprega, ele tem saldos positivos nas balanças de emprego, porém, a gente sabe que é um emprego hoje cada vez mais qualificado, exigindo que a pessoa que vai trabalhar no agro saiba dominar várias atribuições, não só mais atribuição braçal, como era anteriormente, nessa década de 60, 70. Foi o caso do Diego Asmar. Ele estudou para ser engenheiro agrônomo e hoje cuida, junto aos outros três irmãos, das duas fazendas deixadas pelo pai, Manir José Asmar. O homem, que deu a vida pela agropecuária, fez de tudo para manter o patrimônio e era um aliado às tecnologias. Na década de 80, as terras eram assim. Essa era a colheitadeira mais tecnológica da época. Em 1995, chegou aqui um trator argentino, o que tinha de mais novo no mercado. Foi um orgulho para todos. Virou até cenário para fotos, de todos da família. Depois que seu Manir se foi, a mente visionária não poderia ser deixada de lado e os irmãos gêmeos, Diego e Danilo, de 35 anos, usaram de toda determinação e inteligência para alavancar a produção de milho e soja. E conseguiram, a cada colheita, são produzidos cerca de 35 mil sacas de soja, o que equivale a 2 milhões e 100 mil toneladas. A colheita de milho é ainda maior. São 4 milhões e meio de toneladas. Na época do meu pai, o que acontecia? Não tinha muita tecnologia, era mais mão de obra. O que isso nos proporciona? Uma alta produtividade, né? Que antigamente colhia em torno de 30, 40 sacas por hectare de soja. Hoje aqui, já dentro da fazenda, nós já estamos colhendo 70, 80 sacas por hectare. Mais que o dobro? Mais que o dobro. Recentemente, os investimentos foram nesse escarificador. Ferramenta para arar o solo de forma superficial e em duas plantadeiras a vácuo que chegam em breve. Os equipamentos vão entregar mais produtividade com quase nada de desperdício. E essa daqui, ela faz esse sistema aqui, ó. Que chama pipoqueira. Certo? O grão vai caindo aqui, ali na plantadeira vai rodando e vai caindo aqui direto nos buraquinhos aqui, ó. O ar não. A área, ela já é assim, em pé. Tem um ar que puxa a semente aqui e logo embaixo, assim, ela solta o ar que cai a semente, proporcionando a melhor distribuição no solo. O maquinário de hoje em dia influencia também no conforto do funcionário. Não tem mais essa de ficar suando no calorão. A cabine dos tratores modernos tem ar-condicionado e até um sonozinho para esperecer. Era mais braçal, hoje está mais tecnologia, né? Mais conforto também. Bastante conforto. Uma coisa certa, quem aprendeu a plantar e colher na força do braço, jamais imaginaria que tanta modernidade um dia ia tomar conta do campo. Orgulho. Muito orgulho. Se ele estivesse aqui hoje, dá até rupio, ó. Se ele estivesse aqui hoje, ele ia ver o que a gente está fazendo aqui, que ele teria o maior gosto de ver.